Começamos a edição dessa quinta-feira do Bom Dia Brasil falando da operação da Polícia Federal, operação que acontece agora de manhã em Santa Catarina e em Brasília contra pessoas suspeitas de fraudes no ensino à distância. Mas é roubaleira para tudo que é lado, né? Os suspeitos nesse caso aí teriam movimentado 80 milhões de reais. O reitor da Universidade Federal de Santa Catarina foi preso. Vamos então direto para Florianópolis conversar com Júlio Ettore, que tem mais informações para a gente. Oi, Júlio, bom dia!